Deus é Deus Deus a minha alma está batida Aqui dentro de mim Deus eu já não sinto calma E essa dor na alma Pai, é tão ruim Vem cuidar de mim Em tantas portas que bati Nenhuma se abriu O que será de mim? Estou andando em labirinto Oh meu pai, eu sinto Que vou perecer Se não cuidar de mim Arranca essa dor do meu peito Pai, cura todas as feridas Que o tempo deixou Que só me machucou Limpa as feridas Pai, passa teu bálsamo E faz cicatrizar E faz cicatrizar O teu bálsamo Vem me curar O teu bálsamo Vem me curar Aí Deus chega E diz assim pra você Filho, já estou chegando Sua voz estou escutando Eu vim te ajudar Filho, vim te ajudar Teu pedido de socorro Filho, sua voz de choro Me fez levantar Do trono me fez levantar Por isso eu vim pra te ajudar Arranca essa dor do meu peito Pai, cura todas as feridas Que o tempo deixou Que só me machucou Limpa as feridas Pai, passa teu bálsamo E faz cicatrizar E faz cicatrizar Com teu bálsamo Com teu bálsamo Vem me curar Com teu bálsamo Vem me curar Filho, já estou chegando Sua voz estou escutando Eu vim te ajudar Filho, vim te ajudar O seu pedido de socorro Filho, sua voz de choro Me fez levantar Do trono me fez levantar As tuas lágrimas As tuas lágrimas vou enxugar O seu pranto eu irei cessar E todas as feridas Filho, eu vou cicatrizar Tuas lágrimas vou enxugar O teu pranto eu irei cessar E todas as feridas Filho, vou cicatrizar Eu vou Vou cicatrizar Filho, vou cicatrizar E todas as feridas O que é isso?